e aqui ó como vocês podem ver eu tenho uma garrafinha de água simples comum que eu fiz aqui um furinho aqui no fundo vocês vão entender o motivo dele e fiz alguns furos aqui nas laterais da garrafa na parte de cima da garrafa aqui eu fiz esse rasgo aqui ó vocês vão entender o processo então o que eu vou fazer agora vou começar a tirar aqui a terra do vaso você pode usar a mão mesmo para tirar aí ó lembrando que eu comentei com vocês terra morta pessoal não tem minhoca olha para vocês verem ó a qualidade da terra aí ó terra morta não tem minhoca então vocês tem que tomar cuidado aí eu até expliquei para vocês um outro vídeo aí então tô fazendo aqui a cova aqui e eu vou medir de acordo com a altura da garrafinha de água tirar mais um pouco de terra aqui então aqui essa altura aqui eu acho que já ficou bacana tá vendo tá uma altura bacana aí que que eu vou fazer pessoal eu não tenho essa terra eu acabei de tirar aqui eu já posso pegar essa terra e colocar aqui ao redor para enterrar o recipiente aqui mas se eu posso usar só garrafa de água não você pode usar qualquer garrafinha compridinha aí que não vai abalar as raízes da sua plantinha aí né e você já pode enterrar e já pode fazer vocês viram aí é bem tranquilo mesmo para enterrar ela vou mostrar para vocês aqui a altura que fica ideal beleza então essa altura aqui já tá uma altura bacana aí para gente fazer o processo ok essas cascas que eu mostrei para vocês no início do vídeo aqui e o que você vai ter que fazer com elas é muito importante que você pique pois isso facilita muito no processo de degradação do material você pode usar aí uma tesoura pode usar aí a mão para você ficar também mas o bacana que se você fica ela direitinho o processo fica muito mais rápido então aqui ó tem casca de laranja você pode usar aí os restos de verduras de legumes você tem em casa pessoal e fica um adubo fantástico maravilhoso você não tem noção e você não gasta nada e dá um resultado assim impressionante mesmo e você vai entender porque o resultado desse adubo é um resultado diferenciado e você vai concordar comigo aí que você vai fazer você vai começar a preencher esse recipiente aqui com um pouquinho de terra colocar um pouquinho de terra no fundo bem pouquinho mesmo tá aí você vai começar a colocar o material coloco material esse pedaço aqui ficou um pouquinho grande mas não tem problema não então vou colocar um pouquinho de terra coloco material um pouquinho de terra você coloca vai intercalando né um pouquinho de terra um pouquinho de material um pouquinho de terra um pouquinho de material você vai entender a importância dessa sequência aqui você pode socar mesmo não tem nada a ver não beleza já acabou aqui aí aqui ó pra completar você vai socar bem mesmo ok e vai colocar terra se você tiver o cenário igual o meu cenário aqui que eu tenho minhoca aqui abundante porque minha terra eu já falei pra vocês né a terra aqui é a terra viva é melhor ainda você vai entender porquê deixa eu ver se tem mais alguma minhoca dando sopa aqui ó tem mais uma minhoquinha dando sopa aqui ó colocar ela aqui também beleza feito isso vai ficar mais ou menos nessa altura aqui o que que você tem que fazer você tem que regar e eu vou explicar pra vocês processos que você tem que fazer dia a dia tá por que que isso aqui pessoal produz um adubo de excelente qualidade e por que que eu coloquei minhocas aqui intercaladas com terra pessoal não sei se vocês conhecem mas o adubo aí humus de minhoca é o melhor adubo que existe as minhocas elas vão ser responsáveis por decompor esse material aqui elas vão ser os organismos aí que vão comer vão se alimentar desse material e vão fazer esse processo de compostagem essas camadas intercaladas de terra elas são muito importantes porque vão permitir aí que a minhoca se locomova bem entre essas camadas então vão acelerar muito a degradação desse material aqui pra gerar esse composto aqui em torno aí pessoal de um mês já vai virar um adubo aí maravilhoso que não tem igual Márcio eu tenho que colocar água aqui de quanto em quanto tempo o ideal é que você coloque água aqui de 3 em 3 dias tá é importante você cobrir a parte superior com terra porque isso aqui não vai dar nenhum tipo de mosquito não vai trazer nenhum prejuízo em relação a mau cheiro também se você tiver alguma coisinha pra você colocar aqui em cima da tampinha aqui ó você pode colocar também ok não tem problema eu vou abrir pra vocês aqui olha a diferença de volume vou colocar do lado aí pra vocês verem o volume o volume tava até aqui na cabeça olha só o volume aí depois de um mês então o processo de decomposição já aconteceu aqui e eu vou começar aqui a retirar o material você pode utilizar aí pra retirar o material um garfinho alguma outra ferramenta aí que você acha que seja mais interessante eu gosto de tirar com um garfo mesmo porque com um garfo olha só pessoal a quantidade de minhoca que tem aqui olha que coisa fantástica olha só a quantidade de minhoca muita gente falou assim ah mas você vai matar as minhocas minhoca não gosta de cítrica eu mostrei pra vocês aí colocando casca de limão casca de laranja e ó olha a quantidade de minhoca pessoal olha só até pulando aí ó pra quem não sabe humus de minhoca ele é o adubo natural o melhor adubo natural aí pra você poder adubar suas plantas olha só pessoal como é que as minhocas aqui ó fizeram a festa olha a quantidade de minhoca lá ó mas olha só pra vocês verem pessoal e ó tem até um restinho aqui ó casca de cítrica lá olha ela demora um pouquinho pra se decompor mas não tem minhoca morta não o interessante de eu tirar aqui um garfo é que eu não tô machucando aí as minhocas entendeu porque se eu usar a colher aí eu posso cortar as minhocas olha só pessoal olha só que coisa fantástica olha a quantidade de minhoca coisa fantástica agora eu vou ensinar aí pra vocês tem até um pouquinho lá no fundo ainda vou deixar aquele pouquinho lá só tá terminando de se decompor o restinho do material lá agora eu vou ensinar pra vocês aí ó a forma correta de você utilizar esse material lembrando pessoal que esse material esse adubo o humus de minhoca ele é o melhor adubo que existe orgânico aí pra suas plantas que elas vão adorar ele é um adubo muito rico aí pessoal nos principais nutrientes que vão fazer suas plantas aí ficarem saudáveis e lembrando também que quando você vai adubando e vai regando esse material aqui esse chorume que é gerado ele serve pra você fornecer enxofre pra sua planta fornecer diversos outros nutrientes aí qual que é a forma certa de eu poder usar esse aqui na minha planta Márcio? você vai fazer pequenos buraquinhos aí ó na terra da planta isso aqui você pode usar tanto pra vaso como fora do vaso tá pessoal? planta na terra também então aqui ó eu vou pegar e vou jogar o material e lembrando que isso aqui tá cheio de minhocas então é um adubo riquíssimo pra você utilizar aí ó então aqui eu já fiz uma cova agora a outra cova é bom você respeitar essa distância aí mais ou menos uns 10 centímetros pra você não abalar a raiz aqui da sua plantinha aí agora eu cobrir aqui o material com a terra aqui vocês viram que impressionante pessoal a quantidade aí de minhocas vocês viram a quantidade de minhocas aí mesmo utilizando adubo feito com resto de alimentos e de frutas cítricas aí então não deixe de compartilhar esse material aqui não pra resolver a dúvida do pessoal muita gente aí não sabe e eu tô aqui realmente pra ajudar pra compartilhar o conhecimento então compartilha esse conhecimento aí com mais pessoas também pois esse adubo aqui é um dos melhores adubos que você pode fazer sem gastar nada e eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo pra ensinar você a fazer composteira então deixa o like aí se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal pois isso aí vai fazer com que o YouTube sempre recomende aí novos vídeos aí pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo aí abraço pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau